Buenas, galera! Bem-vindo a mais um vídeo! E aqui quem vos fala é Palacha! E hoje vim explicar porque estou tão sumido há tanto tempo. O seguinte, galera... Não é que eu não fosse não, tá? Minha última live foi dia 2 de dezembro. Ou seja, faz mais de uma semana. Foi numa... Acho que foi numa sexta-feira, né? Ou sábado, sei lá. É. Enfim... E a gente está aqui todo esse tempo trabalhando. Nós fizemos uma live no meio da obra. E depois não deu mais. Não deu mais para fazer vídeo, não deu mais para fazer live. Estou aqui no celular tentando não botar a mão na lente. E, galera... Olha, sente só a bagunça aqui, ó. Tomada, ó. Ó, 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 ó. Aqui, ó. A chave de luz está tapada. O computador ali, ó. Os cabos tudo atirados de qualquer jeito. O volante no canto. Inclusive, eu comprei a placa-mãe, tá? Aqui, ó. Placa-mãe. Ó. Absurdo a caixa de cara me mandar, né? Mas, enfim. Tinha um massinho no canto ali, mas não danificou a placa-mãe que troquei. Fiquei três dias tentando montar o bendito... Eita. Vamos sair da luz. O bendito... Placa-mãe, cara. E ainda descobri quanto o meu HD é queimado na placa-mãe velha. Ou seja... Fiz bem gastar esse dinheiro só para tocar na placa-mãe. Tá bagunçado, mas é nossa bagunça. Olha aqui, ó. Olha aqui a bagunça, ó. Tudo bagunçado aqui, ó. Inclusive, galera... Olha ali, ó. A mesa fora... Isso aqui é para estar no escritório. Eu até já me livrado disso, né? Aqui, ó. Tem um espação aqui atrás, ó. Cara, tá uma bagunça aqui. Mas alguma coisa já está pronta, ó. Esse canto aqui, ó. Parede pintada. Também. Cortina já voltou para o lugar. Nossa, que escuridão. Então, já tem algumas coisas que estão prontas, tá? Aqui, ó. Esse cantinho. Falta esse cantinho. E aquele cantinho ali da porta aqui. Ali atrás, acho que vai um papel de parede. Não tenho certeza. A Mari está com uma ideia louca. Aqui, ela quer botar um quadro negro. É. Rapaz. Até a cadela que está sofrendo aqui, ó. Até a cadela. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha quem aqui. Quem aqui. Ei, ei, ei. Olha ali, ó. Quem ali? Aqui, ó. Até a cadela quer se esconder. A cadela está sangrando por tudo. Minha estrada. Voando sangrando por tudo. Você quer lá? Está uma nojeira. Só. Enfim, galera. E ainda bem que a gente não vai tocar nesse canto. Bah, sinal eu ia morrer. Nem na TV a gente vai tocar, eu acho. No final dos contos. Vamos fazer pintura pela metade. Que a gente não aguenta mais. Estamos há duas semanas só trabalhando, trabalhando, trabalhando. Não paramos nunca. E tem mais um quarto. Além do escritório, tem um quarto para pintar, cara. E tem festa de aniversário dia 22. Eu sei que vai ser da minha vida. Enfim. Galera. Então é o seguinte. Se tudo é certo, sexta-feira vai ter live. Tá? Eu estou olhando para a direita, mas é para a esquerda. Olha. Essa coisa da câmera lá da outra parte. Tem que ser no meio. Enfim. Provavelmente vai ter live no normal dia 21. Né? Sexta-feira. Eu acho. Espero. O computador já está quase todo funcionando. Olha. Tem até isso aqui espalhado aqui, olha. Uau. Porque a Mária fica... A Mária bota o meu retrato ali no meio e fica... TÉ! Tocando em mim. É. Às vezes ela sai até em mim mesmo. Enfim. Olha isso aqui, cara. Por isso que... Por isso que ela está tendo live, cara. A gente está trabalhando demais. Mas... O Chrome aqui está pronto. Né? Agora eu estou em Paris. Não. Eu não vou agitar esse vídeo. Porque eu... Não vou nem ligar. Tem que começar... Tem que voltar a pintar, cara. Tem que pintar essa parede e aquela lá. Para terminar o escritório. Aí eu tenho que ir para a sala e depois ir para o nosso... Nindemar. Chamado nosso quarto. Né? Enfim. Então, galera. Muito obrigado aí. Desculpa por não estar aparecendo, não estar fazendo vídeo. Inclusive... Bom lembrar. Inclusive, galera. 2019. Vai ser uma... Passa-régua. A única série que vai continuar é do Minecraft. Tá? Ah... Do KCP eu deletei. Deletei meu save. É. Tive que formatar o PC, cara. Tive que formatar e no final dos contos eu perdi o save. Então... Ahn... Nossa. Uma maçã que parece que tá rasgada. Tão... A gente perdeu o save. Perdemos o save de... De... De cities... Cities Skylines. Eita. Deu uma... Ahn... Perdendo tudo que tinha, cara. Só ficou Minecraft e ficou no outro computador. Sinal... Nossa, ali perdi também. Se bem que eu acho que cities eu não perdi. Talvez não tenha o último backup. Que é até bom. Porque eu perdi a gravação que eu fiz. É. Não consigo salvar nada. O problema do HD eu não consigo salvar. Mas enfim, galera. Muito obrigado a todos. Lembre de deixar like. Favoritar. Compartilhar. Ajuda muito o canal. Então... Ai... Deixa eu voltar pro meu lugarzinho aqui. No meu escritório. Volante. E a gente se fala. Até mais ver. Falou! Falou!